Fala, galerinha! Proporção Rafa Jesus aqui em um vídeo de geometria plana, áreas de triângulos. Quero trabalhar com duas formulinhas muito famosas de área de triângulo. Para, para, para! A primeira você já sabe, é isso que você está pensando mesmo. Se você conhecer a medida da base, conhecer a medida da altura, como você pode calcular a área de um triângulo, se você pensou em base vezes a altura dividido por 2, você acertou! Então, agora você pode pausar esse vídeo, dar uma olhadinha nesse triângulo aqui e calcular a área dele. Vamos lá? Não pausou, né? Pause o vídeo, tenta resolver. Bom, espero que você tenha pausado. Então, a área do triângulo aqui vai ser base, que é 5, vezes a altura, 3, dividido por 2. Isso daqui dá 5 vezes 3, 15. 15 dividido por 2, 7,5 a área do triângulo. 7,5 centímetros ao quadrado. Espero que você tenha acertado. Já deixem nos comentários. Acertou o primeiro? Escreve, ProPerson, acertei o primeiro. Aí sim. Agora nós vamos para outra situação, tá? Uma situação bem bacana, bem corriqueira, em exercício de geometria plana, nos vestibulares, no Enem. E aí vale muito a pena você conhecer essa ferramenta que eu já vou te mostrar, tá bom? Mas antes, já deixa aquele like maroto no vídeo, inscreva-se aqui no canal do ProPerson Rafa Jesus. Tá lembrando, o canal de matemática vai ser muito bem-vindo aqui nas nossas videoaulas. E quando você se inscrever, ativar o sininho é importante para você ser notificado, tá bom? Continuando aqui. Bom, agora imagina que você tem a medida de um lado, a medida do outro, e você conhece a medida do ângulo que está entre esses dois lados aí. Nossa, professor, esse ângulo está no meio, professor? Isso, esse ângulo está aqui no meio dos dois ladinhos, tranquilo? Então tem uma fórmula muito legal. É a fórmulinha do meio, abceno. Olha só que bacana. Você pega meio, multiplica a medida de um lado, multiplica pela medida do outro lado, e multiplica pelo seno do ângulo entre eles. Beleza? Se a gente falar rapidinho, a gente fala assim, é a fórmulinha do meio abceno, meio abceno, fecharam? Tranquilo? Quando eu quero que você se lembre dessa fórmulinha, quando você tiver um triângulo que está aparecendo a medida de um ângulo, e você conhece os dois lados entre esse ângulo aqui. O ângulo está no meio, no meio. Aí você já lembra? Meio abceno. Vamos ver? Pause o vídeo. Tenta acertar essa segunda questãozinha agora. Espero que você tenha pausado. Olha lá, Jesus está vendo, Jesus está vendo. Primeiro vamos escolher a fórmulinha. A área do triângulo é meio vezes a medida do A vezes a medida do B vezes o seno do ângulo entre eles. Agora eu vou olhar a minha figurinha. O Proferson. Meio, beleza. O A eu vou falar que é 6. O B eu vou falar que é 3. Seno de quem? Seno de 60 graus. Aí sim. Maravilha. Estamos quase lá. Espero que você tenha chegado até aí. Agora a gente precisa saber do seno de 60 graus. Tabelinha trigonométrica, lembra? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Aí vem a raiz no 3 e no 2. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Ei, Proferson, o que é isso? Vou deixar um card passando aqui de um vídeo muito bacana para você entender esses valores da tabelinha trigonométrica dos arcos notáveis. Você vai gostar. Mas vamos lá, continuando. Proferson, eu tenho aqui, então, 6 que multiplica 3. 3 vezes 3 dá 18. 18 dividido por 2, deu 9. Só que a gente sabe da tabelinha que o seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Se eu quiser, eu posso 9 por 2, 4,5, que multiplica a raiz de 3 centímetros quadrados, já que a unidade aqui era centímetro. Proferson, eu deixei a área do triângulo assim mesmo, ó, 9 raiz de 3 por 2 centímetros quadrados, sem problema nenhum. Agora me conta nos comentários, você conseguiu acertar a questãozinha número 2 também? Conhecia essa formulinha, sim ou não? Claro, tem aluno que pode ter pensado assim, Proferson, como eu não conheci a fórmula do meio abseno, eu tracei a altura aqui e apliquei, por exemplo, o nosso amigo seno, cateto oposto, por hipotenusa. Calculei a altura e cheguei nesse valorzinho. Outros podem ter tido uma visão além do alcance. Proferson, eu percebi que essa metadinha aqui, ela pode ser encarada como metade de um triângulo equilátero. Olha que loucura, gente! Sempre que você tiver uma situação dessa, você pode pensar no irmão gêmulo aqui do lado. Olha que bacana, essa aqui é 60, aqui é 60. Se o irmão gêmulo aqui é 90, esta medida é igual a essa. Professor, que legal! Como aqui era 3, aqui é 3 e aqui é 3 também. Professor, eu posso pensar então que isso daqui é a altura de um triângulo equilátero? Pode! E a altura de um triângulo equilátero é L raiz de 3 por 2. E aqui nós teríamos a altura, mas a gente quer a área, não quer? A área ia ser base 6, vezes essa altura, 3 raiz de 3 por 2, dividido por 2. Dividir por 2 é a mesma coisa que multiplicar por meio. Olha que legal! 6 vezes 3, 18. 18 por 2, 9. 9 raiz de 3 sobre 2. Meu Deus! A mesma coisa! Se você gostou desse lance aqui, eu vou te deixar uma aula específica para triângulo equilátero. Para você dominar o triângulo equilátero e ficar a outro nível em geometria plana. E agora, agradeço você que deixou o like no canal, que se inscreveu aqui no canal e principalmente você que deixou um comentário para mim dizendo o que você achou dessa aula. E vou te deixar um exercício bem bacana aqui envolvendo hexágono regular, que é outra figura top da geometria plana. Beijo no seu coração! Se você chegou até o final, também tem um link da minha plataforma www.talembrando.com Bora para o trote! Tchau! Tchau!